Os profissionais da saúde estão trabalhando incansavelmente na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Mas eles também precisam ser resguardados, não só para continuar o trabalho, mas também porque tem uma história, uma vida e uma família que espera angustiada que eles também saiam salvos dessa batalha. Foi pensando nisso e em respeito a esses profissionais que a Prefeitura de Santos saiu novamente à frente e realizou uma parceria com o hotel da cidade para oferecer quartos de isolamento para os plantonistas que vão atuar nos hospitais da cidade. Eles têm que se cadastrar num e-mail da Secretaria de Saúde. Esse e-mail tem um questionário, eles preenchem o questionário e desse questionário, pelas respostas dele, é feita a triagem. A rotina vai ser bem rigorosa. Áreas comuns como esta aqui não poderão ser usadas. Visita? Nem pensar. Mas serão servidas quatro refeições por dia, na porta de cada quarto, no horário de acordo com o trabalho de cada profissional. Toda refeição vai ser preparada por um fornecedor de fora, porque todas as dependências do hotel estão fechadas. É para que a comida venha mais esterilizada, ela vai ser pronta no fornecedor e vai ser entregue individualmente em cada quarto. Todo o trabalho de desinfecção da calçada e entrada do hotel já foi realizado. Alguns hóspedes já começaram a chegar. Entram, fazem um check-in para a entrada, pegam a sua chave, sobem para os seus quartos e de lá só saem para o trabalho. Nós estamos nos organizando por enquanto por 30 dias. Se tiver mais a demanda, aí vai ser informado. É a Prefeitura fazendo de tudo para minimizar os impactos desta pandemia. É respeito aos profissionais que mais do que nunca precisam trabalhar e muitas vezes sem descanso. Por eles, por nós, por todos que não têm essa opção, mais uma vez nós reforçamos. Fique na sua casa. Fique na sua casa. A CIDADE NO BRASIL